A solenidade de inserção da foto do ex-presidente Humberto Coutinho na galeria de ex-presidentes do Legislativo Maranhense aconteceu no Salão Nobre e foi bastante prestigiada. Reuniu vários deputados, estaduais, lideranças políticas, familiares do presidente Humberto Coutinho, a sua esposa, a deputada Cleide Coutinho, o governador Flávio Dino e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. É um momento de homenagear um político que foi importante para o Maranhão, está presente para sempre na nossa história. Flávio Dino também relembrou a trajetória de Humberto Coutinho. Fiz questão de assim comparecer como gratidão pessoal ao apoio que ele sempre nos prestou em várias eleições, mas sobretudo como uma forma de sublinhar a importância dessa visão política que Humberto tinha. Humberto Ivar Araújo Coutinho foi vereador e prefeito de Caxias, deputado estadual por cinco mandatos e presidente da Assembleia Legislativa nos anos de 2015, 2016 e 2017. Faleceu em janeiro de 2018, após uma luta contra o câncer. Foi uma pessoa que não media esforço, que tinha uma palavra só para tudo, não mentia, não enganava, se esforçava. E por isso eu estou grata ao presidente Otelino, estou grata à minha família, aos meus amigos que estão aqui presentes. Depois de olhar tudo o que ele conquistou e só de estar aqui, prestando essa homenagem, já fico feliz e orgulhosa de saber que tudo o que ele fez e construiu valeram a pena. Agora, Humberto Ivar Araújo Coutinho, o doutor Humberto, como era conhecido, também está na galeria dos ex-presidentes, que ajudaram a construir a história do parlamento estadual. Fomos parceiros de Humberto Coutinho por décadas. A gente conheceu o Humberto político e pessoalmente. E este reconhecimento da Assembleia Legislativa dá uma demonstração que todos os homens e mulheres de bem que têm compromisso com o nosso Estado e com o nosso país, deverão sempre ser reconhecidos. Legenda Adriana Zanotto